Olá, rapazes e moças, como você está hoje? Sou eu, professor de inglês Wilker. Estou muito, muito feliz. Estou muito, muito feliz. Ah, quinto ano, eu sinto muito contente e alegre nesse momento. Para compartilhar com vocês essa aula de inglês. Olha só, essa aula, ela está sendo compartilhada através de um vídeo. E isso é um momento muito bom. Por quê? Você pode acessar esse vídeo quantas vezes você quiser. Once, twice, three times, four ou anytime. Você pode acessar essa aula uma vez, duas, três, quatro ou qualquer momento. Isso é uma ótima oportunidade para você aprender. Se você está assistindo, não conseguiu entender, você tem a oportunidade de voltar. E faça isso até você conseguir compreender o que o teacher está compartilhando com você. Mesmo assim, se você fez tudo isso e não conseguiu, fique à vontade. Você pode mandar uma mensagem para a coordenadora do Colégio Semear e ela vai mandar uma mensagem para o teacher, para que eu possa tirar a sua dúvida. Ok? Mas antes de começar a nossa English Class, é muito importante nós seguirmos algumas instruções. A primeira dela é o seguinte. Pegue o seu English Book. Hum, não está com o seu English Book? Sem problema. Eu vou esperar você ir agora e pegar o seu English Book. E para isso eu vou contar de zero, from zero to ten, até dez. Para que dê tempo suficiente para você ir lá e pegar o seu English Book. Ok? Eu vou começar agora. Let's go? Hurry up! Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. So great! Muito bom! Então vamos começar. A segunda instrução que o teacher quer compartilhar, se você tiver a oportunidade de chamar o father, o pai, mother, a mãe, or sister ou brother, a irmã ou irmão, para te auxiliar nesse momento, vai ser muito bom. Se você precisar de ajuda ou se você precisar de ajuda ou se alguém que está te ajudando não souber, não estiver entendendo, ensine ele ou ela as coisas que você está aprendendo em inglês. Ok? O teacher também, para ajudar na nossa aula, além desse vídeo, eu vou mandar um vocabulário para vocês de frases em inglês. Lembra que o teacher falou que vai compartilhar com vocês algumas frases em inglês, em português, a tradução, para que vocês possam começar a memorizar e a decorar frases em inglês. Além disso, eu vou te enviar um vídeo, alguns vídeos do YouTube, para auxiliar todo o nosso aprendizado. Ok? Let's go start our English class. So great! Let's go! We need study unit one. Nós vamos estudar e concluir a unidade one. Então, unit one. E nós paramos exatamente na unit one, na page number 16. Page number 16. E our English class, a nossa aula de inglês, vai até a page number 22. Page number 22. Então, nós vamos iniciar em page number 16. Exercise last, let's have fun. Então, esse é o primeiro exercício, na página 17. Vocês vão ver um sol, um solzinho, e ele está usando um óculos, um summer glass. Ele está usando um óculos de sol. E o que é para fazer? Se vocês forem lá no final do livro English Book, vocês vão ver o sticker. E o que é o sticker, teacher? São algumas figurinhas que você tira ela para depois colar. Isso são os stickers. Então, você tem que tirar eles e nós vamos colar cada um deles nessas palavrinhas que está escrito aí. Por exemplo, nós temos a palavrinha shirt. Shirt. Repeat, ó. Shirt. Repeat. Shirt. E o what's a mean em português? Shirt. Shirt em português. Curto. Ou baixo. Ok? Repeat. Shirt. Shirt. Very good. Now, we have... Tau. E o what's a mean em português, teacher? Tau. Em português? Alto. Alto. Repeat, ó. Tau. Ok. Another one we have... Fast. E teacher? What's a mean em português? Fast. Fast in português. Oh, look. Rápido. Alright. Let's see another one. Biggie. Biggie. Repeat, ó. Biggie. E what's a mean em português? Biggie. Biggie in português? Lucky. Alright. So good. Biggie. Good. E... We have more... Long. Long. Ok? What's a mean em português? Long. Longo. Comprido. Ok? We have slow. Slow. E what's a mean em português, teacher? Slow. Slow in português. Look there. Devagar. Ok? E we have small. Teacher, please. What's a mean em português? Small. Small in português. Oh, look. Pequeno. Ok? Então, tá aí. Nós aprendemos algumas palavras em inglês. Então, let's go repeat after me. Please, ó. Shirt. Shirt. Repeat, ó. Shirt. Perfect. Tall. 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 Now, repeat, so good. Now, we have fast. What's a mean in português, fast? Rápido. Repeat, ó. Fast. Fast. Very good. Biggie. Biggie. Long. 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 Great. Slow. Slow. Small. Small. Repeat, ó. Use emotion in your voice. Small. Yes. Very good. Memorize these words. Memorize essas palavras. Ok? Agora, boys and girls, let's go. Nós vamos aprender outras palavrinhas que tem no Now, let's chat. Agora, vamos conversar. Que nós estamos vendo aí o elephant and o rock. Eles estão juntos. E o elefante diz assim, ó. Rock is the bravest animal I know. E ele está falando, o rock é o mais bravo, o mais corajoso animal que eu conheço. Então, nós também vamos ter, ó, algumas outras palavras para aprender inglês. Nós temos o old, 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 old. Repeat, ó, old. Old, em português, velho. Ok? Nós temos o angry. Ah, esse é legal. Lembra de um joguinho? Dos angry birds. Angry bird significa bravo, tá bom? Irritado, nervoso. Então, nós vamos colocar aqui bravo. Depois, boys and girls, nós temos o calm. Calm. You would submit in português calm. Relax. Calm, calm, ok? Olha lá, nós temos o calmo. Deixa eu ver. Nós temos o brave. Brave. What's the name in português brave? É o corajoso. É o co-ra-joso. Ou a corajosa. O brave. Temos também o fun. Eu gosto bastante desse. Porque o fun, ele é, em português, o fun, o engraçado, o legal, o engraçado. Então, tá aí, boys and girls. Aprendemos algumas palavrinhas em inglês muito importantes que nós vamos realizar outros exercícios. Mas, antes, vamos relembrar, vamos tentar memorizá-los. Vamos lá. Repeat after me, students. Short. 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 Tau. Tau. Fast. Wow, fast. Biggie. Biggie. Lawn. Lawn. Slow. Slow. Small Small Old 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 Angry Teacher, I am angry Professor, estou nervoso, estou bravo Angry Calm Keep calm Keep calm Fique calm Brave I am a brave Eu sou corajoso E funny Fun Engraçado Ok, boys and girls? Let's go now Page number 17 Turn your English book page Vamos então para a página 17 E aqui nós temos o homework E o que é o homework? É o trabalho de casa E ele é muito importante para o seu aprendizado Ele faz com que tudo o que você está aprendendo até agora Coloque em prática Então você vai ver o exercício número 1 Então nós vamos ter que colocar nessa cruzadinha as palavras que estão lá em cima Porém, lembra, eles estão no superlativo Eles não estão no comparativo Eles estão no superlativo Por exemplo, nós temos aqui a palavra No superlativo nós colocamos E-S-T Ficou Oldest Então, lembra, ó Long, o big Nós colocamos Biggest O E-S-T Tá joia? É conforme está escrito lá Vamos agora para a page number Nessa mesma page Page number 17 Exercise number 2 Write sentences with the words above Então Vamos escrever One, two, three phrases Três frases Usando Essas palavras que aprendemos Então veja o exemplo Que o book deixou para nós My grandmother is the oldest person My family Que ela usou a palavra Oldest Então, tá escrito assim em português Pela tradução Minha avó é a Old É velho My oldest É a mais velha Lembra que o teacher compartilhou com vocês na aula Quando eles querem falar que alguma coisa é mais Eles usam o E-S-T Se eu quero falar que eu estou bravo Mas que eu sou uma pessoa super corajosa Eu vou usar Bravest Eu vou colocar o E-S-T Se eu quero falar que eu sou uma pessoa mais rápida Eu vou falar fastest Coloco o E-S-T Então é para você fazer dessa forma Colocar no superlativo Ok? Great Let's go now Page number Turn page Page number Eighteen Ah, boys e girls Eu gosto muito dessa página Por quê? No livro todo Nós sempre vamos ter Essas três perguntas E essas três perguntas É muito importante Você Answer for teacher Responder para o teacher Por quê? São três perguntas A de color yellow Você vai ver que está escrito assim What I know What I know What I know Repite What I know Em português What I know É O que eu sei Ali na color yellow Você vai colocar Tudo o que você sabe de inglês Coloca tudo, por favor Sem perguntar para o father Sem perguntar para a mother É importante Porque o teacher precisa saber Porque nas outras atividades Sempre vai ter isso E aí o teacher vai ver Se está começando a crescer As coisas que você sabe em inglês Então, põe aí Colors Animals Transport Fica à vontade Mas coloque em inglês Para o teacher ver o que você sabe Tá bem? Na color pink Ele está fazendo a pergunta assim What I want to know O que eu quero saber Então, aí você pode colocar O que você quer aprender em inglês Ah, teacher I want to know How to say Em português Em inglês How to say Em inglês Vamos O que eu Como que se diz isso Em inglês Porta Door Teacher How to say Em inglês Janela Windows Oh, teacher How to say Em português Car Carro Então, coloque aí Tudo o que você gostaria de saber Em inglês Tá bem? E a última question Em color blue A última parte lá Pergunta na cor azul É para você Responder o seguinte Ele está dizendo assim What I learned What I learned What I learned O que eu aprendi Então, de tudo Da nossa Unit 1 Até agora Coloque lá O que você aprendeu Ok? Esse é muito importante Exercício para o teacher Por quê? Porque eu vou Ver como você está indo E ao longo Desse ano Vai haver mais perguntas Como essa Ok? Very good Let's go now Turning page Page number Nineteen Página Dezenove E aqui, estudantes Eu acredito que é um dos exercícios Mais importantes Nós vamos aprender inglês Boys and girls If we Listen all the time In English Nós vamos aprender inglês Se nós O tempo todo Ouvirmos inglês Foi igual O aprender português Os nossos pais Repetiam E assim Nós fomos memorizando As ações E aprendemos Porque foi Repetindo Então, você vai Colocar o CD E aí, bem lá Você vai Colocar o CD Bem na faixa Deixa eu ver Bem no Track 6 Na faixa 6 E você vai ouvir Você vai ver Que tem Muitas questions Nós temos From 1 to 8 Nós temos Perguntas Da 1 Até a 8 Então, nós temos A number 1 What sports Do they play In South Africa Essa pergunta Ela está falando Que esporte Eles jogam No sul da África Number 2 Question How many capitals Are there In South Africa In português Quantas capitais Há No sul da África Number 3 Question Which is the tallest animal In South Africa A pergunta é Qual é Qual é Qual é Qual é O maior animal Do sul da África Question Number 4 Is Table Mountain The highest mountain In the world Number 4 A montanha Mesa Ela é a maior Montanha Do mundo Number 5 Who are the Indigenous peoples Of South Africa Quem são os indígenas As pessoas indígenas Do sul da África Question Number 6 Do they drive On the left In South Africa Eles dirigem Do lado esquerdo Do lado esquerdo No sul da África Question Number 7 How many languages Do they speak Quantos Idiomas Quantos idiomas Eles sabem falar E number 8 Last one Is there a big race In South Africa Há uma grande corrida No sul da África Então olha aí Nós temos Oito perguntas Em inglês Mas para vocês Responderem O que vocês Precisam fazer Ouvir o CD E se vocês Perceberem Embaixo Tem alguns círculos E tem por exemplo Escrito Language Que significa Idiomas Depois ao lado Nós temos Capitals Que são as capitais Depois nós temos Table Mountain Que é a montanha Mesa Depois nós temos Sports Sports Indigenous Peoples As pessoas indígenas Bike Bicicleta Cars Carro E animals Mas esses círculos É para você Ouvir E depois Enumerar Qual foi a primeira pergunta Foi sobre Language A primeira pergunta Que ele fez Foi sobre Capitals Foi sobre Sports Então você vai ter Que colocar O number one O number two Mas para isso Você precisa Ouvir o CD Students Ouça Então ouça Uma vez Duas Três Quatro Cinco Ou qualquer momento Que você deseja Porque isso vai ajudar você A ouvir inglês Ok? E aí Let's go Page Number Page Number 20 Turn page Page number 20 Now let's chat Se vocês forem ver Nós temos Escrito assim Unscrabble the words And ask your friend Aqui Tudo está fora de forma Tudo está Tudo errado Está tudo colocado Ao contrário Então você tem que fazer As perguntas Você tem que colocar Certinho Como que eu colocaria Na letra A Na letra B C D E F Então você vai ter Que fazer As perguntas Em inglês Mas elas estão Todas Foras de ordem Você precisa Organizar Isso é um ótimo Exercício Para você Ver Como são feitas As perguntas Em inglês Se você tiver Qualquer dúvida Volte As páginas Anteriores Que você vai ver Essas perguntas Nas páginas Anteriores Ok? Let's go now Let's have fun Essa atividade Deixa que nós vamos Realizar Na sala de aula Vai precisar Fazer com os outros Classmates Com os outros Amigos de classe E aí vamos para Page number Twenty One Página 21 Activity Time Eu gosto bastante Dessa Activity Time Porque nós temos Uma Giraffe E essa Giraffe Ela está mais parecendo Um Snake Mais uma Cobra Mas olha só E aqui Está dizendo assim Look And complete With the words Below Então nós temos Que olhar As palavras E completar Elas Nas frases Que tem no Neck Giraffe's Neck No pescoço Da girafa Ok? É muito legal Essa atividade Também E aí Nós vamos Para a page Number Twenty Two Que é o Homework Essa é uma atividade Muito importante Que lembra O Homework Vai fazer você Memorizar O que você está Aprendendo Activity Number One Em Homework Page Na atividade Número Um Do Homework Está dizendo assim Write the question To the answer Below Lembra que o teacher Falou Que é muito importante Você Ver as perguntas Que sempre teve No começo Do livro de inglês Agora aqui Você precisa Fazer perguntas Você precisa Ver as respostas E aí Fazer as perguntas Porque na parte A está dizendo assim Em Brazil We speak One language Que pergunta Será que estão Fazendo Para ter Essa resposta Olha a parte B The capital Of Brazil Brasilia Então Que pergunta Eu fiz Para eles falarem Que a capital Do Brasil É Brasília Então Esse é um Bom momento Para você Aprender A fazer Perguntas Em inglês Essa atividade É muito Boa E eu até digo Para você Começar A decorar Porque Dessa atividade Você pode Fazer perguntas Em One situation Conversation Em uma situação De conversa Com um Native speaker Com alguém Que seja Nativo No idioma No idioma Inglês E aí Nós temos O second Exercises O segundo Exercises Está dizendo Assim Match The pictures Of the sentences Above Então Então Vamos ligar As fotos Com as frases Abaixo Então Isso É Muito Legal Nós temos Lá Shark Nós temos Brazil Map Brasilia Capital Play Soccer Nós temos Dessert And Snake Aí você vai ter Que numerar Colocar Os números Nas fotos Tá bom E Isso É Para Completar Boys Girls E aí Nós paramos Aqui Não se preocupe Todas essas Atividades Que você For realizando No English Book O teacher Vai corrigir Na sala De aula O teacher Vai corrigir Página Por página E vai Colocar lá As observações Very good Well done Great Fantastic E você vai ganhar Pontuações Não se preocupa Depois o teacher Vai corrigir Um por um Para que nós Possamos realmente Ajudar vocês A aprenderem Inglês Lembrando Se vocês Tiverem perguntas Envie uma mensagem Para a coordenadora Do colégio SEMEAR Ela vai entrar Em contato Com o teacher E assim Eu vou ter O prazer Em responder As suas Questions Ok Students I want To say It was A pleasure Share With you This English Class I am Really Happy Ok And I hope See you Soon All right I see you In next English Class See you later Students Goodbye Bye 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 Bye